Oi minha gente, tudo bem com vocês? Como estão? Espero que estejam bem por aí. Por aqui tá tudo certinho, graças a Deus. Eu tô iniciando mais um vídeo aqui no canal e dessa vez eu tô aqui na loja Le Biscuit, que fica na Conde da Boa Vista, tá? Como é uma loja maior do que a do Shopping Boa Vista, aí eu resolvi dar uma passadinha aqui e também fazia tempo que eu não vinha, né? Pra ver se tem alguma novidade e tal, e eu vou compartilhar tudo com vocês. Algumas ofertas eu já vi que estão super válidas, ó, tipo essas aqui de abajur. R$ 59,98, ele era R$ 89,98, ó, bem bonito. Também tem esse letrinho aqui, ó, painel luminoso, né? Pelo Clube Minha Lê, ele sai por R$ 59,99 e o valor dele tá por R$ 64,99, tá? Ó, esse daqui que dá pra escrever várias coisas, ó, tipo assim, sabe? Bem interessante. Pra decoração mesmo, né? Aí aqui, ó, também essas lamparinas são lindas pra decoração. Ficam um charme, inclusive eu tenho uma. É mais ou menos assim. Que eu comprei aqui na Lê Biscuit também já faz um tempo, um bom tempo, na verdade. E fica muito bonito, minha gente, na decoração. Elas são a pilha, tá? Ó. E aí tem nesse tom de marrom, tem na beijinha, é claro, e tem nesse tom de marrom mais escuro. Preço regular R$ 29,99. Preço Minha Lê é R$ 27,99. Aqui também mais abajur, ó, por R$ 79,99. Tem no preto, tem no branco. Velas por R$ 29,99. Aromatizantes, né? Hum, cheirinho de canela essa daqui. Muito cheirosinha. Essa daqui também, hein? Tem a de lavanda, deixa eu ver. Hum, muito cheirosa. Porta velas por R$ 12,99. Tem esse daqui menorzinho por R$ 5,99. Esses aqui são bem bonitos, né? Por R$ 12,99 pelo Clube Minha Lê. Que nada mais é você vir na loja e fazer o seu cadastro no caixa, gente. Aí assim, sempre que você comprar, digitar o seu CPF, você vai garantir esse desconto, tá? Outra coisa que eu vi que tava em promoção, mas eu vi lá no... Na Le Biscuit do Shopping Boa Vista mesmo, de dentro do Shopping, são esses tapetinhos, ó. Alguns desses, né? Que estavam lá por R$ 12,00 e pouquinho. Eu não sei dizer se são todos, mas aqui já não tá com plaquinha de oferta. Mas no Shopping Boa Vista tá. Tem essa banquetinha também aqui, ó. Tipo um puffzinho mais baixo, que tava de R$ 130,00. Agora tá por R$ 99,00 em oferta. Tem essa gaiolinha aqui também decorativa, bem linda, né? R$ 29,99. Outra coisa que entrou em oferta foi essa mesinha, ó, minha gente, lateral. Que ela é super útil, né? Tanto pra colocar na sala, próximo ao sofá, ao lado da cama também, bem interessante. Tem disponível no branco e no vermelho, eu acredito, aqui nessa loja. Ó, deixa eu ver se tem mais cores. Nossa, eu tô vendo branco e vermelho mesmo. Aqui do lado tem almofadas por R$ 39,99. Medindo R$ 45,00 por R$ 45,00. E elas são bem cheias, gente. Tem aqui disponível no azul marinho e nesse tonzinho de bege, que é lindo. Uma coisa que tá em oferta, ó. Essa banquetinha, eu não sei. Puff Roma, R$ 79,98. R$ 79,98. Eu não sei dizer se é esse, gente. Inclusive, deixa eu ir lá, ver lá atrás. Porque eu acho tão lindo esse... Esse... Puffzinho. Aqui nesse shopping, logo no final aqui da loja, tem um... Uma leitora, ó. De preços. Ai, deixa eu ver aqui. Fazendo uma manobra pra poder ver, acreditam? Deixa eu ver se eu consigo, ó. Ou não. Ah, não. Tá por R$ 99,99. E lá, eu acho que são esses, ó, gente. Que estão por R$ 79,99. Mas esse decoradinho não baixou tanto, não. Deixa eu ir lá pra ver mais coisas. Ai, elas tão lindas, essa estampa. Linda, mas é carinha mesmo, viu? Faz tempo que tá cara essa estampinha aqui. E todos os outros baixam, menos ela. Ó, os vazinhos tão com preço bom. Tem vazinho de R$ 21,98. Esse daqui... Vazo canelado, R$ 21,98. Esse daqui de R$ 24,99. Ai, tem uns aqui embaixo. Esse daqui, ó, de R$ 37,99. Lindos também. Tem preto e tem esse tonzinho de bege. R$ 34,99. Esses aqui estão de R$ 27,99 pelo Clube Minha Lê. Ai, ele é lindo, né, gente? Esse tom de verde. Ai, tem esse no fumê. E tem o vinho. O rosê, não sei. Tom sobretom, né? Na verdade, dá pra fazer. Ai, esses daqui, ó. Por R$ 27,99 no Clube Minha Lê. E R$ 29,99 no preço regular. R$ 17,99 no Clube Minha Lê. R$ 19,99 no preço regular. Esse daqui também, ó. Esse vazinho é uma fofura, minha gente. De vidro com essa bordinha dourada. R$ 19,99 em oferta. Ai, acho fofo. Mesa lateral, gente. Olha. De R$ 89,99 por R$ 69,99. Será que é essa mesmo? Esse daqui é uma... Acredito eu que seja mais fácil de ver o preço. Ai, não. Poxa, é embaixo. Eu achei que era em cima. Deixa eu ver se tem o código. R$ 93... Cadê? R$ 9698. Ih, gente. Eu acho que não é essa, não, hein? Enfim. Que aqui tá, ó. R$ 219,00. Mesa em MDF. R$ 40,00 por 41 centímetros. E essa daqui é R$ 30,00 por 53 centímetros. Ai, tá um pouco confuso aqui esses valores, viu? Bom mesmo vocês virem e verem o produto que vocês querem, tá? Na maquininha. Porque tá bem confuso mesmo. Ó, esses daqui estão de R$ 75,00 em promoção também. Pelo Clube Minha Lê, tá? Ó, preço regular R$ 44,99. Preço do Minha... Eita, do Clube Minha Lê R$ 39,99. Esse vasinho aqui de cachorrinho. Olha, esses daqui. Arranjo Bonsai. É esse, gente. R$ 37,99 no Clube Minha Lê. E R$ 39,99. Preço normal. É lindo, né? Adorei. Tem muitas coisinhas aqui de organização, sabe? Cestinho, ó. R$ 37,99. Mais mesinhas laterais aqui. Essas estão de R$ 139,00. Pelo Clube Minha Lê. E o preço regular é R$ 149,00. Outras decorações aqui, tipo arranjo de mesa, centro de mesa. R$ 39,99 em promoção. Ó, o grandão, minha gente. Aí tem várias formalidades, sabe? Você escolhe a que mais se adequa, né? Aí na sua casa, na decoração. E as menores estão de R$ 29,99, que são essas aqui, ó. E decoração, vocês sabem que é uma coisa carinha mesmo, né? Bem carinha. Deixa eu entrar aqui pra ver algumas ofertas. R$ 36,99 os quadrinhos aqui embaixo, ó. Esse aqui de madeirinha. Esse daqui tava bem baratinho lá na outra loja. No Shopping Boa Vista, R$ 25,00. Ó. Tem mais quadrinhos aqui, só que vocês tão vendo, né? Que tá sem a platinha de preço. Deixa eu caminhar mais um pouco. Pra ver aqui o que é que tem. Olha, uma coisa que eu achei bem interessante, que tá com preço bom. São as coisinhas de lavanderia. R$ 34,99, ó. Esse kitzinho pra banheiro. O trio, né? Esse daqui já tá R$ 39,00. São dois, esse. Porta sabonete R$ 37,99. Esse daqui também R$ 37,99. Pelo Clube Minha Lei, tá? Esse daqui também R$ 37,00. Olha, kitzinho também R$ 37,00. Ah, não. Bandeja. É essa bandeja aqui, ó. Que tá R$ 37,99. Pelo Clube Minha Lei. Olha, gente. R$ 65,00. Entrou em oferta esse kitzinho aqui pra banheiro, ó. E ele é lindo, né? Com esse detalhe dourado. R$ 65,00 pelo Clube Minha Lei e R$ 69,90 preço regular, tá? Mais organizadores aqui, ó, gente, em promoção. Esses estão de R$ 19,99. E tem essa alça, né? Pra puxar. Esses aqui... Pera aí que dá um pouquinho. Estão de R$ 9,99. Ó. Tamanho médio, né? Um tamanho bem bom. Esse daqui é um kitzinho, né? Ó. Tá preso por R$ 19,99. Com quatro. Arrasou. Gostei. Aí tem mais aqui por R$ 13,99. Esses são bons pra organizar dentro de geladeira, né? Tem esse modelinho. Tem esse daqui também. Um lacre. Vamos lá, seguindo, pra ver aquilo aqui tem mais de preço bom, né? Plaquinha de oferta e tudo. Ó. Pelo Clube Minha Lei, R$ 9,99. Essas bandejinhas aqui, ó, da Jaguar, gente. Que são ótimas. Pera aí. Eu amo coisa transparente. Porque eu acho que não polui, sabe? O ambiente. Ó. São bem grandes. Por R$ 9,99. Pelo Clube Minha Lei. Pelo preço regular, R$ 12,99, tá? Ó. Deixa eu entrar aqui nesse setor. Que é o setor que eu falei pra vocês. De lavanderia. De R$ 14,99 por R$ 12,99. Essas bandejinhas, ó. Essas bacias aqui, ó. Da Plazútil. Ó. O tamanho dela é lindo, né? Pra quem quiser fazer uma lavanderia toda cinzinha. Acho que dá super certo. Então, temos o balde também da Plazútil. Por R$ 12,99. E ele... Quer saber os litros. Deixa eu ver... Hum... Ai, gente. Eu não tô conseguindo ver os litros. Mas, enfim. É um balde assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, né? Ele é... Ele é um tamanho médio... Médio pra grande. Tá de R$ 15,99 por R$ 12,99. E tem esse suportezinho aqui, ó. Pra sabão em pó. Tá? Também da Plazútil. Que tava de R$ 15,00. E agora tá por R$ 9,99. Então, quem quiser fazer o kitzinho aí, ó. Da lavanderia, né? Toda cinzinha. Tá aqui em promoção na Lê Biscuita. Deixa eu ver o que mais que tem por aqui. Esponja em promoção. Por R$ 13,99, ó. Pelo Clube Minha Lê. Aqui tem várias coisinhas pra organizar também, gente. Tem capa pra máquina. Tamanho P. Por R$ 49,99. Essa daqui, tamanho P, também por R$ 49,99. Deixa eu ver se tem tamanho grande. Tamanho P. Todas as P's estão por R$ 49,99, tá? Tem esse mapezinho aqui, ó. Por R$ 89,00. Ele é da Condor. Aquele mape spray, sabe? Vassoura por R$ 14,99. Da Condor também. Deixa eu ver o que mais. Olha, gente. R$ 24,99 essas lixeirinhas aqui. Tem essa e tem essa da Plazude. Agora essa daqui, eu não sei dizer quanto tá. Essa é da... É bem chiquezinha essa, ó. Tanto a cor quanto a... O jeito, né? O modelo mesmo dela. Lindo. Ó, R$ 12,99. R$ 22,99 aqui. Ó, os potinhos. Pra mantimentos, né? Então, é oferta também. R$ 480,00 ml de R$ 22,99. R$ 800,00 ml de R$ 24,99. E são esses aqui que tem na loja, tá? Deixa eu passar pra cá. Olha, gente. Que maravilha. Estante de R$ 45,00 por R$ 40,00 em oferta. E é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês direitinho. Com três andares, tá? Bem útil aí. Pra quem tem pouco espaço, né? Aproveitar. Tanto no escritório, na área de serviço. Num banheiro. Acho mara. Deixar tudo bem organizadinho, né? Empilhável. Aqui temos esse aparelho, ó, gente. De jantar. Que tá por R$ 99,00. E já é completinho. Doze peças. Top de mais. Copinho. Ó, que chique. Básico e chiquezinho, né? Ao mesmo tempo. Porque branco combina com tudo. Então, é ótimo. Deixa eu ver aqui nesse corredor. Pra ver se tem mais alguma coisa. Acho que eles estão reorganizando a loja, na verdade, né? R$ 64,99. Ó, a bandeja da Santorini. E pelo Clube Minha Lei, né? O preço regular, R$ 70,00. Porta guardanapo, ó. R$ 25,00 em oferta, tá? E por aqui é isso, gente. R$ 129,00. Ó, esse escorredorzinho com detalhe vermelho. Era R$ 140,00 antes. Deixa eu ver esses daqui. R$ 129,00 também. R$ 34,99. Ó, pra quem estiver pesquisando coisa pra organizar banheiro, né? Aqui tem escorredor de talhão. R$ 89,00. Tem muitos utensílios aqui, minha gente, ó. Essa parte todinha de utensílios. Agora, eu, Andressa, acho um pouco salgadinho. Acho que por aí a gente encontra mais barato. Esse kitzinho, ó, gente. Inclusive, eu mostrei num vídeo de comprinhas, né? Pra casa nova, quando eu me mudei. Comprei também por esse mesmo preço. Já faz um tempo que tá com essa oferta. Então, não sei dizer até quando vai ficar, né? De R$ 180,00 por R$ 80,00, tá? Então, R$ 100,00 aí de desconto. Ó, e é lindo esse kit, esse conjunto. Lindo, lindo, lindo. Deixa eu vir pra cá. Pra eu ver o que é que tem. Tem esses potinhos, ó. Dá pra Plas Valley. É tipo marmitinha. Tem no verde e no rosa. Potinhos herméticos, ó. Agora, os preços estão confusos. Ó. Hum. Calma. Um litro, R$ 130,00. Acho que é esse, né? É o maiorzinho por R$ 29,00. O médio, R$ 550,00. Por R$ 22,99. E o pequeno, por R$ 19,99. R$ 220,00. Acho que só pode ser isso, né? Mas tá tipo invertido aqui, sabe? Ó. Esse porta-frios aqui, duplo. Mas achei caro. R$ 30,00. Bem caro, né? Organizadores. Ó, gente. Esse daqui. R$ 50,00. Grande. Ótimo. Pra organizar gaveta, geladeira. É um investimento. É. Mas assim, dura muito tempo. Dura uma vida, né? Se a gente tiver cuidado, não acontecer nenhum acidente. Porque também a gente tem que contar com essas coisas, né? R$ 59,90. Ó, coqueteleira. Baldinho de gelo grande. R$ 44,99. O de gelo pequeno. R$ 20,99. Olha aí. Tem o de vidro aqui. R$ 37,99. Já vem com um pegadorzinho também. Deixa eu dar uma voltinha por aqui por trás. Ó. R$ 12,99. R$ 12,99, minha gente. Lixeira plazútil. R$ 4,09. Tá? Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês aqui, ó. R$ 34,99. Essa fruteirinha de vidro. Bem, né? Básica da Lever's Quick. Sempre tá com preço. Sobe um pouquinho, baixa um pouquinho. E tem a boleira também por R$ 39,99. Ó. Daquela que é o prato de vidro com a cúpula de acrílico. Certo? Por R$ 18,99. Ó. Esse quitzinho com três potes de vidro com tampa. Era R$ 30,00. Tá por R$ 18,99. E tem esse aqui embaixo, ó. Que vem cinco potes. Por R$ 29,99. R$ 29,99.